Olha como é que balança, tá balança tremendo aqui, a gente balança mesmo, a ponte balança mesmo, ó, eu tô balançando aqui também, a ponte balança muito aqui no vão central aqui, como balança aqui, hoje 7 de setembro de 2022, aqui ó, nós estamos vendo aqui a ponte balançar, olha lá, olha lá o pessoal aqui, como é que balança, a ponte, no balanço da ponte, no balanço da ponte. Aqui ó, Paide Vitória ali, Paide Vitória, Paide Vitória, é isso aí pessoal, feito o registro aqui, balança de mapa, balança muito aí ó, olha o balanço, olha o balanço.